No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 6 e 7, fala a história de um cego. Porém, naquela época, todos que eram cegos, quando passava um judeu por ele, porque era costume dos judeus, quando viram cego, eles cuspiam o chão. Aquela forma dele de expressar era de desprezo, porque aquela pessoa era imunda, estava cega, era pobre e mendigava. Porém, Jesus, um certo dia, passando por aquele cego, o chama. Jesus pega da própria vergonha daquele cego e faz dele com a benção. Porque, como era costume dos judeus cuspir no chão para poder desprezar o cego, Jesus cuspiu no chão, fez o lodo e colocou nos olhos daquele cego e mandou ele lavar no tanque de seu lué. E aquele homem passa a enxergar. Observe bem como o Senhor faz em nossas vidas. Aquelas pessoas que lhe zombam, aquelas pessoas que lhe desprezam. Por tudo isso que você passa, Deus vai pegar essa vergonha, esse desprezo e vai transformar a imensa em tua vida. Te prepara, porque o Senhor tem algo grande para te dar. E sem dúvida, quando nós confiamos e acreditamos nele, a vitória vem sem demora. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.